A cozinha é só do chefe. Pronto, agora nós vamos enrolá-lo. Chefe Luciano, esse nhoque, eu sei que no cardápio do Espaço Gourmet, ele é servido com frutos do mar. Hoje você está fazendo uma opção que o cliente também pode estar pedindo aqui no Espaço Gourmet. Isso. Aqui é com medalhão, né? Isso, eu não estou fazendo medalhão de peixe com esse nhoque diferente. Mas quem não quiser o peixe, quiser só o fruto do mar. Com certeza, vai almoçá-lo fruto do mar ou jantá-lo. Que rapidez para preparar um nhoque, né? Sem máquina, sem nada, é só na mão mesmo. Então vai ao fogo agora, quanto tempo mais ou menos dele no fogo? Rapidinho também? É rápido, até ele subiu, está pronto. Ele vai esferver, né? Enquanto isso ele vai levantar. Quando ele subir, quando o nhoque flutuar, quer dizer que ele já está pronto. E isso leva cinco minutos e meio? Não, não. Em torno de dois minutos, no máximo. O nhoque, geralmente, quando você tira ele da água quente, você sempre dá um choque térmico nele, no gelo. Como esse prato vai estar sendo fruto na hora, nós não vamos precisar desse choque térmico nele. Mas por que o choque térmico? Para que ele não desmonte? É, para ele não cozinhar mais do necessário. Porque mesmo tirando água quente, ele permanece o processo. Permanece cozinhando. Nós vamos começar a montagem desse prato com o chefe Luciano. Olha só como que ele sai do forno. Depois é retirado esse anel, que é o que permite que ele fique arrumadinho, né, chefe? Bom, agora eu quero dar uma ênfase aqui. Peço a minha câmera aqui dessa ênfase, porque esse chefe é muito elegante. Enquanto ele monta o prato, olha só que elegância no estilo. O espaço gourmeta de parabéns. Eu não sei, a roupa de chefe tem algum nome, Sandra? Conta para mim aqui. Chama-se Domo. Domo, que chique esse chefe. Chefe Luciano está de parabéns, uma apresentação fantástica. Eu agora vou acrescentar o molho de morango por baixo, antes de botar o nhoque. Que perfume, gente. Olha, até a forma de colocar é artesanal, né, chefe? Agora eu vou acrescentar o nhoque de banana. Vou finalizar com o nirá, que é só uma forma de... Que charme, gente! Esse é o prato... Nós demos o nome desse prato do espaço gourmet. Ah, esse é o prato do espaço gourmet, então. Então, quando você vinha ao espaço gourmet, só pedir esse prato deu água na boca aí, né? Agora a gente vai provar, né, chefe Luciano? O meu convidado já chegou. Bom, o prato está pronto. O prato é da casa, é uma exclusividade do espaço gourmet, né, Sandra? Como você havia medido. É, sim, é nossa. E ele tem uma outra opção, que além do peixe, pode retirar o peixe e servir esse nhoque com molho de frutos do mar. Isso mesmo? Falei certo? Lula, camarão, um pouco, mexilhão. Fantástico. E você só acha no espaço gourmet? Por hora, sim, né? Chefe, obrigada por ter nos mostrado aí um dos seus segredos. Afinal de contas, a cozinha de um chefe é muito difícil o acesso, eu acredito, né? Os seus segredos aqui hoje ele revelou alguns. Obrigada, você está de parabéns novamente aí pelo seu visual. Achei demais. E o espaço gourmet, oferecendo aí então esse prato saborosíssimo que a gente vai experimentar com o empresário Leonardo da Casa Rios, que já está me aguardando. E ele vai dizer pra mim o que ele achou desse prato exclusivo do espaço gourmet. Vai contar um pouquinho da história dele. Conforme eu disse pra vocês, eu já estou na mesa aqui com o meu convidado. Quem participa do nosso quadro dessa semana é o senhor Leonardo Rios, empresário da Casa Rios, em nossa cidade. E ele é que é o nosso convidado pra estar experimentando esse prato bem diferente, uma exclusividade do espaço gourmet. E a gente vai estar provando aqui. Senhor Leonardo, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Fabi. É um prazer estar aqui com você. Espero que nosso teste aqui nesse restaurante hoje seja bastante proveitoso. Ah, com certeza. Eu estive lá dentro, sabe, conhecendo todos os detalhes, estive na preparação. Daqui a pouco a gente vai estar provando. Mas o senhor, o senhor tem uma história em Angra dos Reis, bastante conhecido. Até porque em Angra dos Reis, os empresários de sucesso se tornam bem conhecidos. E o senhor já tem uma história aí de muitos anos. Como é que aconteceu a Casa Rios? Ela já tem muitos anos em Angra. Era uma empresa que não era de Angra e veio pra Angra. Qual é a história? A história da Casa Rios iniciou com meu pai e com meu tio, na década de 50. Inicialmente com um tipo de carpintaria, uma coisa que não tinha em Angra. Pra atender a construção civil ligada a uma construção que era do meu avô, uma construtora que era do meu avô. Então já vem de família lá atrás. Já vem de família de muito tempo e que foi mudando ao longo dos anos, por razões diversas. Até pelo tamanho da empresa, pelo tamanho físico da loja, ela passou pra materiais de construção e voltada pra madeira. Como a madeira cada vez ficou mais complicado de ser comercializada no tamanho da loja que na época era colocada e também por problemas ambientais, nós fomos optando a mudar pra tinta. Foi deixando de uma vez ou pouco a pouco foi? Foi pouco a pouco, foi pouco a pouco. Até recentemente nós vendimos ainda compensados e somos ainda procurados pra... Foi difícil deixar madeira. Foi, foi muito difícil porque a gente era muito ligado à madeira. E estamos tentando hoje atender o nosso... Procurando ser superado. É, nosso mercado aí com as tetas automotiva, imobiliária e marítima. Esse é o nosso objetivo. Agora, Sr. Leonardo, os seus pais, seu avô, eram angrenses? Meu avô era português, minha avó é angrense. Agora, meus pais são angrenses. Então, tudo começou aqui mesmo, em Angra? Tudo começou em Angra. Você é nascido aqui? Sou nascido, 53 em Angra. Agora, a formação. Quando via seu pai já nesse ramo, antes, claro, era só madeira, O senhor já pretendia permanecer nesse ramo? Como é que foi acontecer? Eu sempre tive um amor muito grande pela nossa cidade. Eu sempre achei que era o local ideal de se viver. Sempre tive um amor. Mesmo quando fui, eu entrei aqui no Coragem Naval, pela Marinha, que passei no concurso público. Fui para a escola naval, mas sempre com vontade de retornar à minha cidade. Nunca deixei de... nunca desliguei totalmente da cidade. Estava sempre acompanhando a vida do meu pai, os negócios dele. E tinha esse desejo de ir para os negócios. Sempre o máximo, na hora que a Marinha pudesse me liberar, eu estava pronto para retornar. Não estava na família, estava no sangue. Estava no sangue, a vontade muito grande de retornar. E assim foi feito. Logo que completei meu tempo, né? Para que eu pudesse ir para a reserva, eu não esperei um dia. No dia seguinte, já pedi a reserva e me ofereci para trabalhar junto com meu pai. E ele já estava, já bem bastante cansado, né? Com uma idade avançada, ficou grato. Hoje a empresa, quem administra e cuida, tem sido exclusivamente o senhor. É, eu sou sócio-gerente da empresa. A empresa ainda tem os sócios familiares, é da família, né? Eu tenho uma cota lá e também fui designado sócio-gerente. Bom, como nós aprendemos hoje aqui no Espaço Gourmet, chegou o couvert, que é essa entrada, essa torradinha. Hoje a pasta escolhida pelo chefe Luciano foi uma pastinha de salmão com cani. A gente vai estar provando, eu e o seu Leonardo, essa entrada aqui. Vamos experimentar, né? Vamos. 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 Eu me recordo que a primeira vez que gravei ao vivo foi quando eu tive que fazer uma... ...